Fala galera, vamos aqui finalmente sair da altitude do frio. Nosso destino agora é Arequipa, que alguns dizem ser a cidade mais bonita do Peru. Desde aqui de Puno, o normal, as pessoas irem direto para Cusco, mas a gente vai passar em outras cidades aqui, deixar Cusco mais pra frente. Chegamos, o carinha já tava falando assim, Arequipa, 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 aí a gente veio aqui pra comprar com ele. Arequipa, 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 Arequipa. O carinha enganou a gente, porque ele falou, para o momento, eu falei, vai sair agora. Sai 10h15, agora 9h20, mas eu tinha lido que começava a sair às 10h, e o preço dele tá 20h, tava bem mais barato na internet, ele tava vendo por 50h. Vamos ver a qualidade do ônibus. São mais ou menos 5h30 até lá. Que horas, historicamente, o nosso ônibus saía? 10h15. Que horas são agora? 10h18. E o que ele acabou de falar? Arequipa, Arequipa, Arequipa. Não, e qual foi o horário? Não prestei atenção. Ele acabou de falar, vem, 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 10h30 sai. E é nesse ônibus que a gente vai, hein? É nesse ônibus. Vamos ver qual é o nosso ônibus. É chique o negócio. Aí saiu 10h35 agora. Agora é meio dia e vinte, nós andamos quantos quilômetros? Quarenta e seis e paramos em outra cidade. A gente já deve estar parado aqui há quanto tempo? Uns quase meia hora já. Pois é, e a gente não tem ideia de que horas que o ônibus vai sair daqui. A galerinha que tava aqui na frente ficou brava, desceu, mas estamos aqui parados ainda. O carinha falou que a gente chega lá três e meia no máximo. Duvido. Pagar mais barato tem suas desvantagens. A mulherzinha veio falar que como eles estão vazios, não tem nem para gasolina para chegar lá. Então vamos passar a gente para o ônibus de uma outra companhia que está chegando. A gente está tirando as novas passagens aqui para o novo ônibus. Olha lá, esse vai ser o nosso bus de agora. Agora a gente vai ter que tirar a mochila desse ônibus para trazer para esse. E aí para garantir o lugar eu já vou entrar. O pior é que a gente vai perto do banheiro. Oh, tristeza. Eu perguntei para a menina a nova previsão que chegar da hora é às cinco. E o ônibus não é mais leito, mas esse tem televisão. Beleza, demorou uma eternidade, mas chegamos. Agora são umas seis e meia. Essa cidade aqui é grande, acho que é a segunda maior cidade do Peru. A gente não queria chegar tarde. Porque cidade grande à noite é sempre um pouco complicado quando você não conhece. E a rodoviária fica longe do centro. Mas vamos ver o que a gente resolve aqui. A Michelle está na briga lá para pegar a mochila. Vamos de táxi que está barato. Chegamos no centro. Aqui é legal que na rodoviária a gente pegou táxi até por isso. Que tem o preço lá para vir para o centro. E aí dizia que era nove sólidos para a pracinha principal. A gente está aqui perto. Então a gente pegou. O nosso hotel até ficar umas quatro quadras para lá. Perguntei quanto ele fazia para o hotel. Aí ele ficou enrolando assim. Eu pensei, ele está de malandragem, né? Mas não, ele falou, melhor eu deixe vocês na praça e... Eu acho que ele estava com um pouco de preguiça também. Porque ele ia ganhar quatro dinheiros a mais para levar a gente. Aí ele falou, tem que fazer uma curva, é muito ruim. É, quando ele pensou muito... Ele está vendo, querendo chutar o preço lá em cima. Mas a verdade é que não. É porque aqui não pode andar carro mesmo. Aí acho que ele ia ter que dar um desvio. Ele falou, não, fiquem lá na praça por nove sólidos. Olha só a praça que bonita. Está bem cheio também. A gente é... Nossa, que medo. Chegou lá à noite no centro. Vai estar tudo fechado. E que nada. E o motorista falou para a gente, o moço do táxi. Que a cidade está bem segura. Ele falou que as pessoas andam aqui de noite. Que não existe uma insegurança muito grande. E dizem que essa cidade aqui é a mais bonita do Peru. E pode ser mesmo. Pois é. A gente nunca veio aqui. É a nossa primeira vez também. A gente volta aqui depois na praça de dia. Para mostrar para vocês como que é. Porque agora tem muita luz. Aí acho que atrapalha um pouco. E é esse o nosso quarto pelos próximos dias. Ele parece ser mais confortável que os outros. Mas ele não tem um blackout. A gente vai acordar cedão com a luz entrando. Conta porque a gente escolheu esse hotel. Porque ele tinha a ducha quente. A gente olhou... A gente estava mais cinco quadras do centro ali, né? A gente olhou os outros no centro. Toda a galera reclamava nos comentários. Que não tinha água quente. Aliás aqui no Peru a gente está tendo problema com água quente. Tudo bem que é a nossa segunda cidade. Segunda cidade. Mas aqui Arequipa é uma cidade fria. Não é tão fria. Mas não dá para tomar banho gelado aqui. E no nosso outro hotel. A gente teve que tomar um banho gelado. Porque a água quente acabou. Agora antes de conhecer a cidade. Vamos lavar roupa. Eu não tenho mais nem calça para vestir. É muito, muito, muito difícil a gente levar roupa para lavar. Porque a gente geralmente lava roupa dentro do quarto do hotel mesmo. Aí a gente lava e pendura nos lugares que tem. Geralmente é bom quando tem cabide. Só que nos últimos hotéis que a gente ficou não tinha cabide suficiente. E também como está frio, roupa pesada é mais difícil lavar. A roupa só vai ficar pronta amanhã. O Renan está de Berma. Acho que hoje a gente não sai mais do hotel. Bom, agora sim estamos com a roupa lavada. Vamos lá conhecer a cidade. Antes de mostrar o famoso centro de Arequipa. Vamos andar já que a gente está aqui um pouco afastado. Dizem que esse bairro aqui é o bairro mais antigo da cidade. Vamos ver a cara dele. Nem parece que a gente está na mesma cidade. O centro acho que é umas quatro quadras para lá. E é uma loucura. E aqui tudo tranquilo. E Arequipa é conhecida como a cidade branca do Peru. Esse prédio aqui foi pintado de branco. Normal podia pintar da cor que ele quisesse. Mas olha aquele ali. Aquele ali ele é branco, um cinza. E ele não tem pintura. É por isso que ela é conhecida dessa forma. Esse muro aqui é uma pedra vulcânica que eles extraem aqui perto. Se chama um ciliar. E ela tem essa cor mesmo, natural. Olha, ela é um cinza bem clarinho. É quase um branco. E a cidade é toda construída com essa pedra. Galera, extrai a pedra aqui perto para formar os tijolos para construir os prédios. Então, se você constrói um prédio aqui e não pinta ele, ele fica dessa cor. Por isso que ela é considerada cidade branca. Lá no centro vocês vão ver várias edificações antigas. Sem pintura, deixa a cidade dessa cor. Embora a arquitetura seja a outra, né? Me lembrou quando a gente andava nos Istão lá. Lembra que a gente se enfiava em umas vielinhas assim? É, lembra os Istão porque não tem ninguém. E tem umas vielas, né? A arquitetura realmente é outra. Mas eu acho que é o estilo da casa também. Uma diferente arquitetura. Uma grudada na outra, feita na pedra assim. Parece uma cidade medieval. Amor, a pedra é de origem vulcânica. Como que funciona? Tipo, o vulcão explode e cria uma pedra? É a lava do vulcão, eu acho. Não sei os detalhes. Mas é de milhões de anos aí. Eles sabem até de qual vulcão que é, de acordo com a data estimada da erupção dele. A gente vai daqui a pouco numa parte elevada da cidade que mostra esses vulcões. Só temos que descobrir onde é que a gente não sabe ainda. Olha só. Aqui ó, a grandeza dos prédios impressiona também. Esse aqui é o monastério. Ele é muito grande. Olha isso aqui que dá a cara dos Istão. Porque lá também tinha aqueles prédios gigantes. Só que uma versão católica dos Istão. E aqui a gente já tá se aproximando do centro. Aqui ó, tá tranquilo de carro porque a rua é fechada pros carros, né? Lá estão desviando. Mas já tem um movimento bem maior de gente e de comércio. Embora tá um movimento médio, né? Acho que a gente veio filmar vendo um dia que o povo não saiu de casa. Pronto amor, chegamos na partinha movimentada. Pode ficar feliz. Pode falar, olha essa partinha bem movimentada. Ó, tem um trânsito ali. Pode ficar feliz agora. E aqui é legal porque tem bastante esses prédios assim. Alguns são restaurante, alguns são tipo um shoppingzinho com várias coisas. Então você não precisa necessariamente pagar. Muitos lugares você paga pra ver como é a arquitetura antiga. E você pode entrar de graça em algumas delas. Aqui diz que é um complexo universitário que pode entrar. Vamos lá ver como é que é. Não rolou entrar. Tem que usar a máscara K95 ou ter duas máscaras. E a gente não saiu com as duas máscaras. E tem que ter o carnê de vacinação. É. Carnê a gente tem, né? A gente sempre anda com ele. Porque aqui no Peru pedem bastante. E aqui é a praça central da cidade. Que eles chamam de praça de armas. Aqui fica uma igrejona bonita, ó. A gente vai tentar ir ali depois. E aí aqui tem três prédios rodeando que é tudo em arco. É uma praça bem bonita. É. Vamos lá na igreja. Agora daqui a pouco a gente volta para os outros prédios. Olha só a fachada dela aqui de perto. É impressionante o tamanho dela. Os arcos também na entrada são bem bacanas, ó. Arco gigante. Olha só como ela é por dentro. Ela nem é tão grande quanto ela aparenta ser, né? Mas o órgão dela é gigante, olha só. Impressionante o tamanho do negócio. Acho que eu nunca tinha visto um órgão tão de perto assim. Parece um míssel, né? É. Olha o altar. O altar é lindo, ó. Tem várias cadeiras em volta do padre. Mas o interessante dela é que ela é de lado. A gente entrou por aqui, ó. E lá atrás ficou o órgão. E ali o altar. Acho que é a primeira igreja que a gente vê que a gente entra pelo lado dela. Que a frente dela é de lado. Vamos continuar aqui ver o que mais que tem nessa praça, então. A estátua desse carinha aqui é famosa. Não dá pra se aproximar muito dele. É pequenininho. Mas o nome dele é Tuturutu. É esse mesmo nome. Ele tá com uma trompeta ali. Ó, daqui dá pra ver melhor. Ele fica com essa trompeta aqui. Que ele é aquele cara que quando a gente vê nos filmes de medieval e tal. Vem com a trompetinha aqui e faz o Tuturutu. Aí as pessoinhas vem. E ele abre o pergaminho e lê o decreto do rei. Bom, agora. Será que procuramos um lugar pra comer? Podemos. Vamos comer. Depois a gente sobe o cerro pra ver os rupões. Aqui ó. Aqui é um restaurante onde o povo local come. Ó, a entrada em vez de sopa vem um prato com cara de chique. É um abacate com, não sei, uma maionese russa. Pra gente é salada de maionese, né? É. É uma parte enorme do abacate, ó. Acho que é a metadinha de um abacate. Nossos dois são inteiros. Olha esse prato que bonito. Nossa senhora, descobrimos um restaurante bom. É carne de boi com molho de vinho. Aí vem até uva passa. É. Tem bastante gente que não gosta de uva passa, né? Mas uma coisa que concorda. Uva passa deixa o prato chique. Mesmo que não goste mais. Mas fica com cara de prato chique. Tá bom. Tudo isso por dezão. Incluindo o suco. E a sobremesa. O pior é que a gente comeu todo aquele abacate. Aquela maionese. Eu já tô sem fome. Eu não tô sem fome, juro. O gosto grande vai ter que comer quase tudo isso aqui, ó. Feito. Deu pra encher a barriga. Agora vamos lá conhecer mais Arequipa. Dizem que aqui, ó. Logo depois dessa ponte tem um mirante que dá pra ver direito as montanhas. Só que não sei onde vai ser esse mirante aqui, ó. Não tem cara de ter morrinho. Mas olha que legal a vista do rio. A água bem transparente. Que cara de Suíça. É mesmo. Sem conhecer a Suíça. Bom, daqui dá pra ver esse aqui que é o mais famoso. Que é o Mist. Também conhecido como empata foda. Já vou explicar porque. E o Renan falou que ali é montanha. Mas na verdade ali é tudo vulcão. Bom, no mapa tá marcado que o mirante é por aqui. Acho estranho que a gente não subiu nada. Ah, é ali, ó. Se não tiver a vista dos vulcões valeu a vista do parque aqui. Que é bonito. Árvores grandonas. Bom, vou contar a história dos vulcões então. Aqui atrás tem o chamado Chachane. Que dizem que tem a cara de um índio. É que não dá pra ver ele. Mas fala que ele tem o formato de um índio deitado. Esse é o Mist e esse é o Pichu Pichu. E diz que esse e esse eram apaixonados. Só que aí os deuses não gostaram desse romance. Puseram o Mist aqui pra atrapalhar os dois. Pra ficar no meio. Aí o Chachane ficou muito brabo. Começou a falar mal dos deuses. E os deuses jogaram uma pedra nele. Ele desmontou todo. Por isso que ele ficou um índio deitado aí. Diz que ele só vai acordar quando conseguir finalmente conquistar o amor dele. É quase a história da bela adormecida. Só que no caso é o homem. O belo adormecido. E ele quer conquistar o amor dele dormindo. E a gente tá filmando num dia bonito. E dizem que não faz sorte não. Que aqui o clima é sempre assim. Só no verão que chove um pouco. Mas que o resto do ano é sempre sol seco. Céu azul. Inclusive se você é igual eu. Que fica com a garganta ruim no clima seco. É bom andar sempre com umas balinhas de menta aí. Porque a minha garganta já ressecou. É bom. Agora vamos pegar um ônibus. E esse aí dava. A passagem aqui é bem barata. Custa um sol. E a gente quer ir lá na pedreira. Onde eles tiravam as pedras. Para construir a cidade. As pedras brancas. Beleza. Até aqui chegamos. Uma dica. Entra e desce pela porta da frente. E paga na hora de descer. A gente pagou na subida. Demo meio que uma bugada no motorista. Ainda bem que ele lembrou da nossa cara na descida. E aqui teoricamente tem táxi que leva lá. A gente achou que ia ter um táxi específico que ia até lá. Mas na verdade não. A gente vai ter que conversar com o taxista. E ver quanto ele cobra. Por aí ele cobra 14. E se quiser 30. Ele vai, espera a gente e volta. Chegamos junto com o tour. Chegou todo mundo junto. Buenas. Buenas tardes. Quanto é a entrada? 2 soles por persona. 2. Aqui tem 2 piques ali. Gracias. A vocês. Aqui paga 5 de entrada cada um. E bom, são essas as pedras brancas que se constrói a cidade. A galerinha faz uns artesanatos aqui ó. É umas esculturas. Bem bonita de ver ó. Tiolita de Borinho. Ali tem mais algumas. Aí a gente pesquisou. Que a Michelle tinha perguntado como o vulcão fazia. E a gente não entendeu. Mas, pelo que a gente entendeu. As cinzas do vulcão foram se acumulando. Aí juntou com mais não sei o que. E formou essas pedras. Não sei o que é da lava. Tipo a lava vem, explode. Aí mistura com o vulcão. Quer dizer com a cinza. E fica isso aqui. A gente até achou que não se usasse mais. Que tivesse aqui só como histórico. E pra galerinha vender os artesanatos. Fazer uns artesanatos na pedra e vender. Mas não. No caminho a gente viu o caminhão passando com pedra. Olha as pedras cortadas. Tinha uns muros feitos de pedra também. Não sei se é muito usual. Acredito que usa mais tijolo hoje em dia. Do que essas pedras. Mas ainda se usa. É engraçado que quando a gente viu as coisas sendo feitas. Lá na cidade. Eu imaginava. Ah tá bom. Vem de algum lugar. Mas eu não imaginava que era assim né. E isso aqui provavelmente. Provavelmente não. Isso aqui é um negócio que aconteceu em cima da terra assim. Tipo. É uma montanha isso. É uma pedreira mesmo. É então. Não imaginava que era assim. Me surpreendeu. Ó. Aqui lembra o Egito até ó. É não. Eu pensei em petra. A gente não conhece petra. Mas eu acho que petra deve ser um negócio grande assim. É ó. Que cara de petra aqui ó. Tem até a entradinha talhada ali. Do lado tem talhado. Aqui o carinha trabalhando na pedra. A gente tentou chegar ali perto da porta. Mas o moço tá tirando foto e brigou com a gente. Aqui se você paga o fotógrafo. Você tem prioridade. Isso aqui me parece também. Aqueles lugares instagramáveis. Sabe aquele museu do Instagram. Que tem vários cenários pra você tirar foto. Ó. Você pode subir ali e tirar uma foto do Instagram. Ó. Nos apaixonados. Na mão. Na pirâmide. É. E aí pra entrar ali é mais 3 sóis. Era melhor cobrar em 10 de uma vez. E liberar. Do que toda hora. Mais 2. Mais 3. Ó lá. Tem mais umas esculturas. Aposta que tem que pagar mais ou não. Hum. Deixa eu ver. Não vamos nem perguntar o preço. Mas é bem óbvio que cobra. Porque tem. É 3 sóis tá escrito ali. É. Porque tá cheio da correntinha do. Limitando o acesso. Mas é bonito ó. Tem um escorpião. Lá dentro tem uma boca de um leão. Então. Olha só. Tivemos a sorte de achar um carinha cortando um pedacinho de pedra ali embaixo. Tô cortando uma pedra bem fina. Que louco né amor. O lugar que fica. Fica no meio da descida assim. No meio da encosta. Olha aqui. É. Ó. Geralmente quando a gente não paga as coisas. Vem uma galera reclamando pra gente né. Pô. Vocês tem dinheiro agora. Vocês podem pagar e tudo. E beleza. A gente poderia pagar. Mas é porque. Tipo o que o Renan falou. Melhor cobrar 10 dinheiros lá na frente. Do que ficar espicado assim. E também assim né. Beleza. Pagar 3 sóis pra tirar foto com as pedras. Pra quem curte. Beleza. A gente não paga. Porque a gente não liga também. Se a gente gostasse de ficar tirando foto pro Instagram. A gente pagava. Mas a gente frisa bastante. Assim ó. Tem que pagar aqui. 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 Porque. Pra vocês saberem mesmo. Porque a gente vê muita gente. Volta do Peru reclamando. Pô. Fui roubado lá. Porque as pessoas me cobravam. E nem era pra cobrar. Cobravam só porque eu sou estrangeiro. Na verdade não. É assim mesmo. É assim que funciona. Eles cobram. Porque infelizmente. Eles não deixam explicado. Lá na entrada. Eles não avisam. Cinco. Inclui isso. E se você quiser mais. Você paga. Se você contratar um tour. Pra vir aqui. A agência muitas vezes. Não explica também. Que vai ter que pagar a entrada. Que vai ter que pagar essas coisas. Então. A pessoa. Sai se sentindo enganada. Que ela vai ali. E contrata o tour. Falando. Ah não. É tanto. E inclui tudo. E aí chega na hora. Tem um monte de taxinha a mais. Pra pagar. E aí quem não quiser pagar nada. Também. Faz igual a galerinha. Fica lá em cima. E olha de lá. Nossa. Como eles fizeram pra chegar lá. Nem ideia. E beleza. O taxista falou. Espero vocês até uma hora. A gente pensou. Nossa. Será que vai dar tempo. Deu 15 minutos. A gente já viu tudo. Não amor. Vai. Deu uns 25. Não. Deu 15. Acabei de olhar. Sério. Ah. Ah. Se a gente tivesse entrado nas coisas. Daria uns 25. E daqui dá pra ver o vídeo deitado. Que a gente mostrou antes. Olha. A cabeça deles. E o corpo. Aí. Outra coisa de Arequipa. Que a gente esqueceu de mencionar. É que aqui tem terremoto também. Teve um grande. Há um mês atrás. Mais ou menos. É. E agora tá dando alerta no celular. Mas felizmente esse alerta é só de teste. Nossa. Que susto. A gente correu. Veste a roupa. Veste a roupa. Bom. Então é isso galera. Até a próxima.